E aí galera, beleza? Como vocês leram no título, Por que eu odeio a PM? Esse título foi sugerido pelo AZN, ou Sr. X, e pra começar eu quero dizer, eu não odeio a PM. É o seguinte, eu simplesmente não gosto de algumas coisas, e convenientemente, no começo dessa semana, que eu falei que eu iria gravar o vídeo pra ele, a polícia fez essa operação aí, essa interferência, numa peça de teatro que estava sendo feita numa praça de Santos, que é perto de onde eu moro, assim, perto em termos, né? É longe, mas é perto, vamos dizer. Então o que aconteceu? Um grupo de teatro estava interpretando uma peça, aonde eles faziam uma crítica à PM. E o que aconteceu? A PM foi lá, interrompeu a peça, prendeu um dos atores, entendeu? Sem eles terem feito nada, a não ser um protesto, uma peça de teatro em forma de protesto, contra a PM. E na maior atitude de autoritarismo, digno da época da ditadura militar, eles foram lá e prenderam o ator que fazia a peça, o ator principal, acho que ele era diretor também. Não sei. Então, é um dos motivos que eu não gostar da PM, entendeu? Eles têm esse autoritarismo, isso e aquilo outro. Então vamos lá, eu separei aqui algumas coisas. Então, o primeiro, por que eu não gosto da PM? Primeiro, pelo despreparo para lidar com o cidadão de bem, entre aspas, cidadão de bem, né? As pessoas comuns, que não são criminosos. Eles recebem um treinamento muito intensivo para lidar com bandido, com criminosos. Até um treinamento errado, beleza? E quando eles vão lidar com a população em comum, eles não sabem lidar. Então, eles são truculentos, eles são autoritários, beleza? Por exemplo, você teve o cara tomando o celular da mão de um cara que estava gravando. Cara, quando que isso acontece, velho? Quando que isso poderia acontecer? Qual é o problema de você gravar uma ação policial? Se eles não estão fazendo nada errado, qual é o problema? Eu vi uma vez um policial pisar na garganta de um cara que estava no chão. Entendeu? O cara colocou o cara no chão e ficou pisando na garganta do cara. E uma pessoa estava já filmando, o policial falou, não filma isso. Entendeu? E eu vou gostar de uns caras desses? Tipo, de uma corporação que faz isso? Outra crítica que eu faço é a separação da polícia, beleza? Tipo, polícia militar e polícia civil. Lembrando que polícia militar praticamente só existe aqui no Brasil. Beleza? Vou ter que dar um corte aqui no vídeo aqui, rapidão. Então, voltando. A polícia militar praticamente só existe aqui no Brasil. Entendeu? Essa separação de polícia é imbecil no mínimo. Tanto que várias vezes já existiram confrontos de polícia militar com polícia civil. Tipo, é polícia contra polícia, velho. Tá ligado? Não faz sentido nenhum isso. Outra crítica que eu tenho que fazer é o corporativismo. Por exemplo, quando eu dei, o policial lá tava pisando na garganta do cidadão. E o outro policial, em vez de criticar, falar, ó, você tá fazendo uma coisa errada, isso não pode. Ele vai reclamar com o cara que tá filmando. Entendeu? É o policial protegendo o policial. É o corporativismo. A polícia se protege pra gente poder proteger a população. Não. Isso não existe. Entendeu? Cara, até o Slow fez um vídeo sobre isso. Sobre as pessoas gostarem de ficar em grupo. E a polícia militar causa isso. A polícia... Por isso que você também tem embates entre polícia civil e polícia militar. Por causa desse corporativismo que também tem na polícia civil. Na verdade que tem todas as associações. Por exemplo, os homofóbicos, os corporativistas, os Nandete, os Olavete. É do ser humano isso, cara. Eu acredito que você tem que combater. Beleza? Vamos lá então. O que eu faria pra mudar? Primeiramente eu acabaria com a PM. Eu iria desmilitarizar a polícia. Beleza? E iria formar uma polícia única. Iria juntar a PM e a polícia civil e faria uma única. Segunda coisa que eu faria era criar uma subdivisão dentro da polícia específica para lidar com o cidadão. Para conflitos que não haja criminosos envolvidos. Por exemplo, uma briga de família, alguma coisa. Ou até pra policiar as ruas. Eu criaria uma polícia de preferência não armada. Como na Inglaterra tem. Por exemplo, a polícia que lida com o cidadão, ele não anda armado. Beleza? Isso eu acho totalmente errado. Quer um exemplo? Por exemplo, aqui na temporada vem uns policiais e tal. Décimo efetivo da polícia. E eles ficam circulando pelo centro da cidade. Tudo com arma, com fuzil, cara. Tá ligado? Aí vamos supor. A cidade tá assim, ó. Pipocando gente. Vamos supor que um cara rouba o celular e sai correndo. O que o policial vai fazer com aquele fuzil na mão? Hein? Ele vai atirar no meio da população. E aí? Como é que vai ficar? Entendeu? Então, eu retiraria o armamento da polícia que lida com o cidadão. É óbvio que eu não iria tirar a arma de todos os policiais. Então, quando houvesse alguma coisa muito mais perigosa que envolvesse armas, esse policial ou qualquer outra pessoa entraria em contato com a polícia especializada em criminosos. Então, fazer uma especialização em policiais que cuidam de criminosos e policiais que cuidam da população. Beleza? Outra coisa que eu faria também é entregar o comando da polícia na mão do prefeito, beleza? Tirava do estado, do governador e colocaria na mão do prefeito. Isso acabaria com muitos problemas que nós temos, principalmente da população cobrando segurança pública do prefeito, sendo que quando ela tem que cobrar é do governador e o governador está tão distante que fica inviável, entendeu? Você cobrar. E aí você terceiriza. Você cobra o prefeito, aí o prefeito vai lá e cobra do governador, sendo que você poderia ter essa ponte direta. Se eu não me engano, nos Estados Unidos é assim. Por exemplo, em Nova Iorque, o policial de Nova Iorque responde ao prefeito de Nova Iorque. Eu acho isso muito legal. Essas são as minhas críticas e o que eu faria, assim, a curto prazo, entendeu? Você teria que trabalhar também, toda uma área sociológica da polícia. Pra tirar isso da mente de que bandido bom é bandido morto, tá? Que tem bastante neles também. E pra terminar, eu sei que a culpa não é do policial, da pessoa policial. A culpa é do sistema inteiro que faz com que esse policial seja do jeito que ele é. Turculento, mandão, achando a última bolacha do pacote. Outra coisa é a importância, eu gostaria, esse aqui é um recado para os policiais, que estivessem assistindo isso aqui. Critiquem os seus pares, critiquem a corporação, entendeu? Uma crítica é muito mais eficaz quando é feita de dentro pra fora. Por exemplo, eu sou de fora da corporação, eu não sou policial. Eu criticando a corporação, eles vão se juntar pra vir me atacar. Você, começando a criticar as atitudes deles, eles vão ver que é mais fácil. Por exemplo, quando eu faço, eu sou negro, eu faço uma crítica ao movimento negro, é muito mais aceita do que quando um cara branco faz uma crítica ao movimento negro. Beleza? Então é importante a crítica que vem de dentro, tá? Porque as críticas que vem de fora é muito mais atacada. Ah, estão nos atacando só porque nós somos policiais, entendeu? O cara é bandido, o cara é criminoso, ele não gosta de nós porque ele quer fazer coisa errada. Não, eu não gosto da polícia porque a polícia faz coisa errada, quando não deveria estar fazendo. Beleza?